Olá, meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, trago esse belíssimo modelo que é o GA700-4A, que é a cor vermelha, gente. Olha aí, se você gosta de relógio vermelho, já deixa o teu comentário. Pô, Henrique, eu gosto de relógio vermelho, eu tenho tal modelo, para a gente interagir aqui nos comentários. Gente, o GA700 é um relógio big case fantástico, um Anadigi, que é muito colecionado. Ele tem diversas colorações, diversos tons, mais variantes, temos camuflado, temos transparente. É muito lindo o GA700, e é por isso que eu vou colocar aqui no meu pulso, para que você faça uma análise aqui, tá certo? Gente, todas as dimensões desse relógio vai estar aqui na descrição do vídeo, bem como o link para contato via WhatsApp com o nosso amigo David Moore. Lembrando que no link também, você, cliente da Moro Watches, você tem a opção lá, suporte técnico. E eu vou saber que você é nosso cliente, e eu vou te ajudar via chamada de vídeo. Numa hora que a gente combinar, a gente vai fazer uma chamada de vídeo e fazer o acerto do seu relógio, se você tiver alguma dúvida. Moro Watches, como sempre, inovando, fazendo tudo para você, amigo cliente, tá certo? Você é nosso amigo. Então, agora, deixa eu mostrar um pouquinho desse relógio. Gente, o GA700, como eu já falei, é um big case, ele tem cinco botões, sendo dois na esquerda, dois na direita, já com antiderrapante, né, gente? E o central aqui, ó, na parte inferior do relógio, inferior não, na parte, vou falar inferior, né? Superior e inferior, tá certo? Aqui nessa parte aqui do relógio, que ele também é antiderrapante. E aqui o botão iluminator. Falando nisso, vou até desligar a luz aqui, para que você veja, olha só, gente. Olha aí, ó, tá certo? Esse é o GA700, com a sua luz branca. Gente, o GA700, ele tem resistência ao choque tradicional, né, gente? Ele tem o superluminator, o cronômetro de 1 barra 100 countdown timer, que é o timer, né? War time, alarme diário, e 200 metros de resistência à água. Gente, falando nisso, eu vou fazer um vídeo para vocês, que quando a gente fala 200 metros de profundidade, na realidade, 200 metros ou 20 bar, na realidade, a coluna de pressão, pela lei da física, na linha do mar, na linha do mar, não é verdade, né? Ali nessa linha, a gente já tem 10 metros para cima. É sério, é exerção de pressão. Então, você teria mais 190 para baixo. Aqui na atmosfera, o relógio tem uma pressão de 1 bar. Aqui existe uma coluna de ar em cima, né? Mas é um vídeo legal, que eu vou fazer para vocês, aquelas dicas, tips and tricks, de todos os relógios. A partir de agora, nós vamos ter uma nova modalidade de vídeo, tá certo? Que eu vou falar dicas. Oi, Henrique, por que o relógio tem isso aqui? Por que tem essa ondinha aqui? Por que? Então, a gente vai falar tudo a respeito dessa paixão nossa, que são os relógios da Cássio. Gente, após identificar o relógio, eu vou dizer para vocês que tem um monitor inferior, que aqui ele está dando dia da semana, mês, dia do mês, tá certo? Aqui eu posso acionar esse botão, por exemplo, ele vai para a hora, com os segundos. Ele é uma anadige. Ele tem aqui em cima, gente, um display aqui, ó, que ele é circular. Ele marca as funções como o timer, a função word time, alarme, stopwatch. E aqui, meus amigos, nós temos um, vou falar para vocês, um display gráfico de evolução dos segundos. Ele tem seis colunas e cada coluna tem dez barrinhas que vão evoluindo até formar o minuto, tá certo? Então, vamos fazer o acerto de horas desse relógio. Gente, esse relógio está em uma playlist, tá certo? Playlist de A700. E se você quiser fazer o acerto, ver outras funções do relógio, dá uma verificada na playlist, tá certo? Então, vamos fazer o acerto desse belíssimo de A704A. Então, vamos apertar o botão ajuste, eu aperto e seguro. Ali, ó. Ele, automaticamente, gente, ele pega os ponteiros e vai para uma posição chamada RAND. Ele está piscando ali em cima, ó. Ali, ó, HND. Tá vendo ali, ó, HND. Isso aqui é para não atrapalhar a visualização, tá certo? E ele está dizendo aqui, Tio, é Tóquio. Então, eu vou mudar para Rio de Janeiro. Muita gente já perguntou, aí, por que Rio de Janeiro, tal, tal, tal? Porque a cidade escolhida pela Cássio não tem o fuso horário brasileiro de verão, ou, perdão, horário de verão, não. Fuso horário oficial horário de Brasília, né? Acho que eu passei aqui. Não, não passei, passei. Tá certo? Então, ele tem horário de Brasília. Tá certo? Então, agora, eu já acertei o fuso horário. Aperto o Molde e vou fazer o quê? Aqui, ó. DST. Ele está piscando ali, ó. DST, DST, aqui em cima do 9, ó. Eu vou deixar desligado. Tá certo? Porque o horário brasileiro de verão, ele não está ígido. Ele não está funcionando no Brasil. Então, eu deixo off. Aperto o botão Molde, padrão. Ele vai para o padrão de horas. 12 horas ou 24 horas. Eu deixei em 24 horas. Aqui são os segundos. Se eu quiser fazer uma sincronia com algum outro relógio, percebam que já estava acima de 30 segundos. Ele já me deu imediatamente para 19 horas e 59 minutos. Foi para 8 horas. Aperto o botão Molde. Dei até um bip de um relógio aqui, ó. Tá certo? Hora está correta. 20 horas. Olha aí. Já acertei. Aperto o Molde mais uma vez. Aqui ele vai para o calendário. Acertamos o ano, o mês, o dia do mês. Aqui o Q, que é a cada... O Q significa um aviso sonoro. A cada acionamento, né? Dos botões, exceto o botão Light. Você aciona e ele faz um bip. Então, ele vai estar ativado. Se eu quiser mutar, se eu não quiser sonorização a cada acionamento de botão, então eu deixo o Molde. Certo? Então, apertamos aqui Molde. Eu vou deixar acionado. Vou apertar o botão Molde. Aqui é o Light Time, que é o tempo de luz. Nós temos um segundo e meio quando tiver ali um. E depois três segundos, quando tiver três, quando tiver três segundos. Tá certo? É o tempo de iluminação. Vamos deixar um segundo e meio. Aqui voltamos para o acerto. E com isso, terminamos o acerto das horas desse relógio. Esse relógio tem várias outras funções, meus amigos. Como o Stopwatch já de acesso imediato aqui. Ele também tem a função Target, que no cronômetro, que eu já falei disso em outros vídeos. Então, para não ficar um vídeo muito tempo, a gente economiza mostrando essa belezura de perto, que é o GA704A. Meus amigos, a descrição do vídeo tem todo o tamanho do relógio, tá? Tamanho, peso, altura, tudo. As características do relógio também temos. Outra coisa que eu quero deixar bem ciente para os amigos é que nós somos um canal de conteúdo didático, tá certo? Eu faço aqui um vídeo mostrando mais o relógio. Não precisa aparecer minha beleza tão importante. Mas, gente, é brincadeira. Então, o que vale a pena aqui é ver o relógio de perto. E outra coisa, nunca negamos. Somos amadores porque gostamos de fazer, com muito carinho, esse vídeo para você. Espero o comentário de vocês aí. Quem gostou, deixe o seu like, seu comentário. Deixe uma mensagem de apoio. Se quiser deixar uma mensagem também assim, Henrique, arruma tal coisa, como eu estou aceitando muito, eu estava esquecendo de botar o relógio no pulso para mostrar. Já estou agradecendo aí quem faz comentários, porque a gente só cresce, gente. Não é com superprodução. A gente cresce dentro da amizade. Moro Hortes é assim, sempre com grandes amigos e excelentes negócios. Forte abraço!